Você, criança tem o direito de ver uma família, ser moradia e amor, receita e educação. Direito à saúde, a banter e alimentação, se for especial, mais cuidado e compreensão, direitos da criança, vamos todos defender. Se assim fizermos, todo mundo vamos ter, direitos da criança, vamos todos defender. Se assim fizermos, todo mundo vamos ter.